O experimento de música são oficinas de experiências musicais para crianças de 0 a 6 anos. É um projeto justamente focado na primeira infância, no desenvolvimento da primeira infância, e é um projeto todo fundamentado nos estudos do desenvolvimento infantil, o desenvolvimento da primeira infância, e os estudos da neurociência e da cognição musical nesse período de vida. A partir desse corpo de conhecimento, a gente tem também desenvolvido projetos de pesquisa dentro do Experimente Música para avaliar até que ponto e como e quais são os tipos de intervenção que podem efetivamente trazer algum benefício para as crianças. Boa tarde, boa tarde, como vai você? Boa tarde, boa tarde, prazer em te conhecer. Boa tarde, 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 Obrigado.